Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast sobre o Universo da Impressão. Olá, olé, militantes da impressão, aqui Tânia Galuzzi e comigo para mais este mergulho no Universo da Impressão, Hamilton Costa. Olá, Tânia. Olá, pessoal. Sempre muito bom, sempre muito gostoso estar aqui com vocês, vocês conosco, especialmente quando temos convidados especiais como hoje, não é, Tânia? É, isso aí. Pessoal, hoje a gente vai falar de uma iniciativa muito interessante, uma iniciativa supimpa que o Ondas está apoiando, eu estou participando, que é o Grupo Mulheres de Impressão. Eu conheci essa iniciativa em abril deste ano, quando a Renata da FON entrou em contato comigo para falar que ela estava organizando um encontro de mulheres na Drupa, na Drupa deste ano, lá em Düsseldorf, e eu fiquei muito entusiasmada com a ideia e falei, me deixa a pá de tudo que está rolando. E agora as coisas estão encaminhando, sendo encaminhadas e estão cada vez mais quentes e a gente vai contar tudo sobre isso aqui hoje. Para isso, a gente está com a Renata da FON, que é diretora de operações da Holográfica do Rio de Janeiro e com a Fernanda Casquel, gestora de qualidade e recursos humanos na Holográfica da FON da Serra, aqui em São Paulo. Renata, Fernanda, muito bom ter vocês duas aqui hoje. Muito prazer, sou muito fã do Ondas. Obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Joia, meninas. Bom, antes de começar, para não perder o costume, a gente vai trazer alguns números para vocês. Hoje, as mulheres, elas respondem por um quarto da força de trabalho na indústria brasileira, isso segundo a Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Também de acordo com a CNI, entre 2008 e 2021, houve um aumento da participação das mulheres em cargos de gestão na indústria, passando de 24% lá em 2008 para 31,8% em 2021. Pois é, e apesar do índice ainda ser inferior aos demais setores da economia, nos quais as mulheres respondem por quase metade, quase 47% das funções de liderança, na indústria o crescimento foi três vezes maior entre 2008 e 2021. A participação de mulheres em cargos de gestão na indústria avançou 32,5% contra 9,8% nos demais setores. É isso aí. Em março do ano passado, a CNI divulgou também que, de cada 10 indústrias brasileiras, seis contam com programas ou políticas de promoção de igualdade de gênero, sendo que 61% das empresas entrevistadas afirmaram ter essas políticas há mais de cinco anos. E como é que está no universo da impressão? Como é que serão esses números no universo da impressão? A gente vai ouvir isso tudo e muito mais aqui com a Renata e a Fernanda. Então, vamos pedir primeiro para vocês duas se apresentarem e contarem como começou, como é que começaram na indústria gráfica. Pode ser? Renata, começa você. Bom, eu tenho uma história bem comum. Eu estudava para fazer vestibular para a medicina, ia ser médica, e meu pai me chamou para passar umas férias com ele, na gráfica. Falou, vai passar umas férias com o papai. Isso é um perigo, isso é um perigo. Isso é um perigo. E eu entrei aqui, vi o papel entrar branco, saí colorido e fiquei apaixonada. Gente, mas que mudança radical. Muito, foi muito radical. Foram umas férias de julho e eu não voltei mais para o pré-vestibular de medicina, larguei no meio, porque eu vi, quando eu entrei aqui, eu senti que isso aqui era a minha vida. Olha só. E estou aqui desde então, dos 17 anos. Fiz Teobaldo, como praticamente todas, né? Me dividia entre Senai São Paulo, Senai Rio de Janeiro, passei para a faculdade de marketing, que tinha muito a ver comigo também. E estamos aqui, cada vez mais apaixonada pelo que faço, pela indústria em geral. Muito legal. E você, Fernanda? Eu sou formada em psicologia, né? E eu estava atuando ali em consultoria, mas eu sempre quis vir para a gráfica, né? Aqui nós estamos a terceira geração. E nem sempre, né? Eu tive aqui as portas abertas, enfim. Então, por bastante tempo, eu tentei entrar aqui na Brogotá. E aí, num certo momento, consegui. Então, eu saí lá da consultoria onde eu atuava, vim para cá. Estou aqui há quase 20 anos. E é engraçado, né, gente? O cheiro da gráfica. É uma coisa que você não encontra em outro lugar, entendeu? Então, acho que é isso que fascina. Que coisa isso, né? Que coisa, o cheiro da gráfica, o cheiro do disco. Muito rapidamente, muito rápido. Eu estava no Equador, não comecei no mês passado, agora de setembro. Eu vi uma grande gráfica lá, espetacular. Quando eu entrei exatamente no meio da produção, eu falei, gente, isso aqui é minha vida. Olha esse cheiro, olha essa... De casadoria. Exatamente isso. De casadoria. Agora, Fernanda, você falou uma coisa que você não conseguia entrar na Brogotá. Você pode interpretar isso de várias formas, mas o que acontece? O que houve? Qual foi a dificuldade? Na época, meu avô ainda estava aqui, ele que começou com a gráfica. E ele tinha uma questão que mulheres não poderiam estar dentro da indústria gráfica. Então, por diversos anos, eu vinha fazer uma reunião com ele. Ah, mas deixa eu atuar. Eu gosto tanto, eu queria tanto. Ele, não. Imagina, não tem cabimento uma mulher dentro de uma gráfica. E aí, com os anos, né? Ele, lógico, já estava super idoso, enfim, ele acabou se aposentando. E aí, com o Edson e o Chiquinho, que são da segunda geração, aí já foi diferente. E aí, sim, eu tive as portas abertas. Mas foram anos, viu, Tânia? Não foi fácil entrar aqui, não. Tanto que, assim, eu terminei a formação e sempre assim, né? E aí, depois disso, eu fui fazer estágio. Aí, depois do estágio, eu fui ser efetivada. Enfim, mas eu nunca desisti. Acho que isso é um perfil, assim, que eu sigo. Eu não desisto. E aqui estou. É, olha a batalha, olha a batalha. Bom, isso já é um super mote para a gente falar o que a gente vai falar, né? Então, eu queria que vocês começassem, então, já contando, né? Como e principalmente por que o Grupo Mulheres de Impressão começou. Quem quer tomar a palavra? Mulheres de Impressão nasceu, na verdade, num evento que eu fui nos Estados Unidos em 2018. Era um evento incrível, com várias palestras que rolavam ao mesmo tempo, de segmentos diferentes. E entre essas palestras, você tinha um momento de networking com as gráficas de todas as Américas, né? E eu, como uma boa carioca, puxava conversa com todo mundo. Queria conhecer a gráfica de todo mundo, já marcar para visitar, né? Porque a gente aqui é bem assim. E eu comecei a puxar conversa com um homem, dois, três, quatro. E eles não me respondiam. Eles me evitavam. Eles respondiam bem as palavras. E eu achei aquilo muito estranho. E a Grazi estava ao print. A Tânia conhece. Estava comigo nesse evento. E eu compartilhei com ela. Falei, Grazi, você sentiu ela? Nossa, eu também senti isso. É estranho, né? As pessoas não dialogam com a gente. Passou. Terminou o evento. Um evento sensacional. Uma experiência incrível. E aí resolvi tirar umas férias. Fui para Miami. E estava descansando. Me deu um insight. Eu falei, era porque eu era mulher. Eles se sentiam desconfortáveis com uma mulher abordando eles num evento, num momento de networking. E ali eu percebi que era isso. E aí, na mesma hora, mandei um e-mail para o presidente da empresa que tinha me convidado para esse evento. E mulher escrevendo com raiva, né? Aquela coisa se digitando. E mandei um e-mail para ele. E na mesma hora ele me respondeu, dizendo que ficava feliz, que eu tinha gostado do evento. Mas que estava chateado por eu ter sentido esse desconforto, enfim, entre as palestras. E aí nós combinamos que no ano seguinte nós iríamos fazer um jantar, um encontro dessas mulheres no evento. Passou o ano, o ano entrou, eles me convidaram para voltar para o evento. Só que eu estava grávida de pouco tempo e meu médico não me liberou para viajar. Então, não fui. Mas eu sei que o evento foi um sucesso, mas esse jantar de mulheres não aconteceu. Entendi. Então, ficou isso no ar e eu fiquei com... E essa foi a primeira semente do Mulheres de Impressão, né? E o que o Mulheres de Impressão quer é uma coisa muito simples, Tânia e Hamilton. É dar voz e visibilidade para todas as mulheres da indústria gráfica. Entendi, entendi. Bom, e aí ele continuou caminhando, né? Sim, e aí passou alguns anos, passou pandemia, enfim. No ano passado, em 2023, eu entrei para o Conselho de Mulheres da Federação aqui da nossa, do Rio de Janeiro, a FUGEAN. E foi um momento muito importante na minha vida, que eu pude estar com diversas mulheres de indústrias completamente diferentes da minha. A metal mecânica, a construção civil, enfim, entre outras. E vi que muitas tinham dados, tinham estudos sobre suas indústrias de números, sobre gêneros, enfim. E a nossa, não. E eu fiquei com isso na minha cabeça. E aí liguei para a Grazi, da Valprint, e a Carla Geraldo, que é a nossa especialista gráfica da Federação e do Senai aqui do Rio de Janeiro. E falei para elas, olha, preciso almoçar com vocês amanhã, porque eu tenho uma ideia genial. E assim foi. Nós nos encontramos. Na mesma hora que eu falei com Grazi e com Carla, elas falaram, é isso, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa saber quantas nós somos. E esse foi o pontapé do Mulheres de Impressão. E ali começamos a desenhar o que a gente tinha como objetivo, quais seriam os primeiros passos. E o primeiro passo era conhecer essas mulheres. Como eu ia fazer para conhecer essas mulheres. E aí eu tenho duas pessoas importantíssimas nesse projeto, que uma é o Paulo Faria, da Koenig Bauer, que é um grande amigo meu. E na mesma hora que eu liguei para ele para contar do Mulheres de Impressão, ele falou, nossa, incrível, vai com tudo. E começou a me conectar com mulheres. E uma delas foi a Fernanda, da Brogotá. E aí começamos essa captação de fazer contato, explicar o que era o Mulheres de Impressão. E uma outra pessoa muito importante foi a Érica, da Suzano, a Érica Navarro, que também me deu um super apoio. Desde a primeira vez que eu falei, ela falou, olha, pode contar comigo, pode contar com a Suzano. E aí as coisas começaram a nascer, as conexões começaram a acontecer. Agora, você falou dos Estados Unidos, eu conheço um grupo, há muito tempo tem nos Estados Unidos, que é o Girls Who Print, que é da Deborah Korn, conhecida, conhecida nossa, conhecida mundialmente. E junta, faz isso há 15 anos. Tem 11 mil associados no mundo, etc. Tem um pequeno grupo na Austrália, mas vocês chegaram a ter contato com elas? Teve alguma inspiração a partir dela, do grupo? Sem dúvida, sem dúvida. Eu assisti a Deborah num evento nos Estados Unidos. E a Milton, eu me lembro quando eu ganhei meu primeiro bóton. Olha isso, eu já devia ter, sei lá, uns 30 e muitos anos. E eu ganhei meu primeiro bóton do Girls Who Print. E eu me lembro da alegria que eu fiquei. Eu tenho essa foto, se vocês quiserem, eu te mando. Ai, que legal! Na hora que eu botei o bóton, eu tirei uma selfie na minha cara. Dá pra ver o orgulho que eu fiquei de colocar aquele bóton. Muito bom, eu super admiro. Com certeza uma inspiração, né? Muito desculpa, Fernanda. Com certeza uma inspiração, com certeza uma inspiração. Muita, muita. E vocês se encontraram na grupa, quer dizer, vocês fizeram as primeiras reuniões lá. Quer dizer, quantos participaram? Que ideias vocês trouxeram na mala a partir de lá? Fernanda, se quiser falar, Renata? Eu acabei indo pra grupa na primeira semana. Então, eu não encontrei com Renata e com o grupo, infelizmente. Porque o encontro foi na segunda semana. Mas foi nesse momento que a Rê entrou em contato comigo pela primeira vez. Falando sobre o encontro que teria na grupa. Enfim, o que a gente poderia fazer pra reunir e assim por diante. Então, esse foi o nosso primeiro contato. E aí, infelizmente, lá eu não consegui encontrar porque eu estava na primeira semana. Mas a Rê encontrou com todo mundo lá, né? Sim. Nós éramos mais ou menos umas 25 mulheres. Uau! Tivemos o prazer da presença da nossa musa máster, Silvia Montes. Que esteve conosco. É a ídola do Mulheres de Impressão. Gostei disso. Gostei disso. Ela vai gostar disso. Sim, ela é incrível. Ela é. Ela é. E ali, a gente... Foi muito bom, primeiro, pelo encontro pessoal. Você encontrar pessoas. Você abraçar pessoas. A gente estava falando isso agora com o Hamilton, da importância dessa coisa do presencial. E a gente sentiu muita falta, né? E nós somos mulheres do Brasil inteiro. Temos mulheres gráficas no Amazonas, no Recife, Ceará, no Sul, no Sudé. Enfim, centróis. E nós pudemos ali sentar, alinhar alguns objetivos, o que a gente queria. E ali nasceu a certeza que a gente precisava fazer um primeiro fórum para todo mundo se conhecer. A importância da gente se conhecer e cooperar. Maravilha. E como é que está o grupo hoje? Quantas mulheres fazem parte desse grupo? E eu queria falar um pouquinho sobre esses objetivos que vocês, então, alinharam a partir lá da grupa. Gente, hoje nós estamos com 120 mulheres. Somos, assim, umas 80 gráficas de todo o Brasil. Então, são empresas pequenas, tem médias, tem enormes, tem de tudo ali, né? De todos os segmentos. Então, é muito bacana. Hoje nós somos em 13 líderes que tomam decisões e que estamos ali à frente para a gente entender como vai ser ali o futuro do Mulheres de Impressão. Mas, realmente, é muito bacana. Esse grupo já interage bastante, a gente já troca figurinha, a gente já tem ali bastante cooperação. Eu acho que é isso, né? A gente está nessa questão bem voltada para a União e para ter bastante troca. Acho que é isso. Então, bastante gente. 120 mulheres me surpreendeu. Nem eu sabia que seriam tantas. E são só as líderes, né? Nesse primeiro momento, são só as líderes. Então, quanto esse grupo ainda vai crescer. Nossa, que incrível. E vocês têm batido na tecla de colocar, da necessidade de colocar a mulher no centro da indústria gráfica. Então, por que que é isso importante? O que que isso quer dizer, efetivamente, colocar a mulher no centro da indústria gráfica? O que que isso quer dizer? E eu queria voltar, né? Então, quais são os objetivos ou bandeiras que vocês estão levantando? Colocar a mulher, as mulheres no centro da indústria gráfica, acho que vem muito de encontro com a promoção da inovação. Com relação a se adaptar melhor às mudanças, à tecnologia, a lidar com pessoas, né? A gente quer dar voz às mulheres, a gente quer dar maior visibilidade para as mulheres da indústria gráfica, né? A gente precisa saber quantos nós somos, né? Quantas somos dentro dessa indústria. E dar também apoio, né? Eu acho que é um ambiente, assim, de cooperação, de união, de apoio. E a gente precisa ali, tem bastante coisa para fazer, tem uma série de demandas. Mas, acho que o mais importante, né? Essa questão de colocar a mulher no centro é realmente para promover a inovação, né? E a força, eu acho que é isso. Você quer completar alguma coisa, Renata? Não, é como a gente se complementa, né? Nós mulheres, nós temos uma visão do todo, que é sempre muito comentada, né? Quando a gente vai fazer qualquer coisa, a gente tem, consegue ver do início ao fim o processo com uma facilidade muito grande. Essa questão, a própria do afeto da gestão da equipe, isso é muito valorizado na gestão feminina também. E sempre ter os polos, né? Eu acho que se complementar, né? E nós aqui, com os homens, nós nos complementamos. Eu trabalho com meu pai ainda. Tenho a sorte de trabalhar com meu pai ainda. E vivo isso na pele. Como é importante, não só as gerações, a diferença de gerações, mas também entre o feminino e o masculino. Como a gente se dá bem. Claro, a gente já brigou muito, né, gente? Preciso dizer. Mas como isso, com o amadurecimento, como a gente consegue se ouvir, se escutar e para que a coisa seja o objetivo maior aqui é sempre a nossa empresa, né? De todas. Então, a gente vê dessa maneira. E é isso que traz a riqueza, né, Tânia? É essa interação. É todo mundo junto, né? Aqui também. Dos diferentes, né? Dos diferentes, né? E de ter um ambiente de inclusão, de cooperação, de ouvir, de dar oportunidade, de todos terem voz. Aqui também eu tenho a sorte de estar junto com o meu pai e com o meu tio. São os dois da segunda geração. Eles continuam aqui. Então, essa interação, né? Não só da mulher com o homem, assim como das gerações, com certeza é o que traz a maior riqueza. Para a estratégia, né? Para os planos e para o dia a dia. De certa maneira, vocês já falaram o que eu vou perguntar, mas especulando um pouco mais. Que benefício vocês veem em ter mais mulheres em cargo de liderança na indústria de impressão? E eu dou meu pitaco aqui. Até porque eu acho, apesar de ser uma indústria absolutamente machista ao longo do tempo, para mim, ela é uma indústria feminina, né? Por suas características, pelo que faz, por aquilo que a Renata falou de entrar, sentir o cheiro, ver as cores saindo, etc. Ela tem muito dessa característica feminina. Então, que benefícios tem de incrementar a liderança feminina numa indústria como essa? Quem quer falar? Diferentes perspectivas, né, Hamilton? Eu acho que isso é muito importante. Em qualquer coisa que a gente faça, você precisa ver as coisas por ângulos de diferença. E eu acho que as mulheres, elas trazem esse olhar diferenciado em alguns pontos, né? Muitas vezes a gente pensa, ah, não é só número, só velocidade de máquina. E não é só isso. São várias coisas. Hoje em dia, mais do que nunca, a gente sabe que não é só isso. Fazer a diferença, ser uma excelente gráfica, ser escolhida, a preferida do cliente, não é só rodar mais rápido. E as mulheres, eu acredito que podem melhorar essa visão que as gráficas têm de só números, números e números, que não é só isso. E trazer um ambiente mais inclusivo, mais colaborativo, eu acho que faz todo sentido, até para reter, né, na questão da retenção de colaboradores, na descoberta de talentos e assim por diante. Perfeito. Bom, e vamos então falar aqui das principais demandas e aí olhando já para o primeiro fórum Mulheres de Impressão, que vai acontecer no dia 1º de novembro, na Casa Firjan, no Rio de Janeiro. Eu já vi que vai ter palestras sobre gestão de carreira, sobre novas oportunidades no universo da impressão. Então, o que mais vocês podem falar para quem está nos ouvindo, nos assistindo, sobre o evento, objetivos do evento e as demandas que vocês estão levando para lá? Nós fizemos uma escuta ativa com todas essas mulheres. Então, nós ouvimos o que elas gostariam de ouvir e selecionamos alguns temas e escolhemos os três mais votados. O tema mais votado entre as mulheres foi prospeção e vendas nos dias atuais. Como é difícil você vender um produto gráfico, que é um produto offline, para jovens que só querem saber do online. Então, esse é um grande desafio. A gente está trazendo uma palestrante, a Bia Padrão, que hoje ela é de um conglomerado de empresas, mas ela já trabalhou na TV Globo, na Uber, enfim, só em empresas grandes. Outro tema muito votado foi governança corporativa. A diferença entre as gerações. Normalmente, as gráficas têm na equipe pessoas com 25 anos de casa e novos entrantes, os jovens que estão chegando. Como você gerenciar isso tudo. Acho que a Fernanda pode falar melhor do que ninguém, que é bem a área dela. E o outro tema, que é o final da nossa tarde de palestra, que vai ser sobre liderança feminina. Nós vamos trazer uma mulher muito inspiradora para falar sobre como é ser líder, os desafios da mulher nessa década, daqui para frente. E a vontade é que todas saiam de lá muito inspiradas, motivadas para fazer diferença nas suas gráficas. Que legal. Que delícia. Que legal. Fernanda, agora vai falar da segunda parte. E depois vem o coquetel, né, gente? Então, essa primeira parte do dia, que tem todas essas palestras, enfim. Essa parte são só as mulheres, né? A primeira parte são só as mulheres. Na segunda parte, que é o coquetel, aí todos estarão ali. Então, os homens, as mulheres. A gente vai ter ali, gente, vai ser na Mansão Alvite, né? Não foi escolhido aleatoriamente. É um local lindíssimo, que tem uma vista maravilhosa. É bem carioca, né? É bem carioca. E um local bem especial mesmo para a gente celebrar, né? Celebrar esse primeiro encontro. É ali onde muitas vão se conhecer, assim, se ver, né? Por mais que a gente esteja num grupo, gente, vem gente do Rio Grande do Sul até o Amazonas. Vai todo mundo para o Rio de Janeiro. É muito bacana isso, né? Você conhecer a pessoa de nome, ou ter já trocado alguma figurinha, alguma conversa, enfim, pelo grupo, sei lá. Mas ali é diferente, né? É uma interação pessoal, enfim. Então, vai ser muito bacana. E vão estar todos os nossos apoiadores. Sim. E é o momento da gente estar junto desses patrocinadores, né? Pessoas que acreditaram no Mulheres de Impressão. E ali é o que eu costumo brincar com eles, que ali não é a hora de você vender nada. Ali é a hora de você criar relacionamento, estreitar o relacionamento com as gráficas e com essas mulheres para depois surgirem negócios. Mas que empresas estão apoiando e patrocinando mulheres de impressão, Ana? São muitas. Muitas, sério? Que maravilha. Muitas. Vou falar uma parte e a Fernanda fala outra. Tá legal. Heidelberg, Koenigbauer, HP, Comprint, tô colando, hein, gente? A Green, de Resíduos, Abigrafo Nacional, Actega, EFI, Conita, Ibema, Toyo, Henkel, Tecpel, Suzano, Forrest, Furnax, Faber, Vernizes, Biscaíno, Papiros, continua, Fê. Eco 3, DGA. Miller, Miller, Martini, Bremen, Kimi Graff, Bobst, Prolan, Silvamo, deixa eu ver quem mais. Henrique, me ajuda. Gente, mas é um bom. São todos. Que maravilha, pessoal. É bom encontrar isso, né, encontrar esse respaldo pra uma iniciativa dessa, né? Eu imagino que vocês estejam satisfeitos em falar, gente, né, e principalmente você, Renata, nossa, o que está acontecendo e as pessoas estão acreditando? Isso é muito gratificante, não é? Sem dúvida. E chegou um momento que os patrocinadores começaram a nos procurar e isso foi muito bacana. Eu não posso ficar de fora disso, eu não posso ficar de fora desse momento. Assim como vocês querem a transformação nas gráficas, nós queremos também, como fornecedores, participar disso. E a ideia é que a gente consiga transformar, não só dentro das gráficas, mas em toda a cadeia produtiva da indústria. Entendi. Gente, é impressionante realmente a quantidade de apoiador, o quanto as empresas estavam completamente abertas a esse evento, a trazer mesmo esse apoio pra gente. Foi inacreditável, né? Foi muito, muito bacana mesmo. Os nossos parceiros também, né? Abre, Two Side, Expo Print, Ondas Impressas, Conta Fio, Embanils. A Cindy Graffi. E o Cigraffi aqui do Rio de Janeiro fazendo a realização disso. Muito bom, muito bom. Muito legal. Eu vou puxar um assunto aqui, eu sei que o grupo é novo, mas eu acho que essa discussão vale, né? Semanamente eu recebo, pelo menos, um release falando de iniciativas do mercado corporativo, da indústria, apoiando mulheres. Então, ontem mesmo eu recebi um programa Mulheres e Negócios Internacionais, da PECS, pelo que eu entendi, um projeto que começou em 2023, que o objetivo é justamente ampliar as oportunidades para que as mulheres empreendedoras participem do mercado internacional. Agora eu pergunto pra vocês, é possível trabalhar de forma conjunta? Não seria positivo somar esforços, né? A gente tem tantas iniciativas aí. Em algum momento vocês pensam em conexões com outros grupos? Tânia, pra você ver, né? Quantas vozes querem ser ouvidas? São muitas. São muitas. E claro, eu acho que... Acho não, tenho certeza que essa conexão, ela precisa existir. Mas eu acho que antes da gente pensar no todo, a gente precisa olhar segmentado. Então, se cada indústria começar a fazer um trabalho, a gente depois, a gente pode se fortalecer juntando as indústrias. Já existem indústrias que já fazem um trabalho bem voltado para o feminino e a gente pode trocar. Então, por exemplo, a PECS, que você comentou, eu os conheço e tem uma super relação. Eu acho que tem um super match, a indústria gráfica com a PECS, né? E acho que, de uma maneira geral, o mundo, inclusive, a ideia é que a gente se conecte com mulheres dos Estados Unidos, da Europa, e não só dentro da indústria gráfica. Vai começar na indústria gráfica, mas a ideia é que isso seja ampliado. Muito legal. Agora, vocês já falaram da motivação para criar o grupo, os objetivos, as discussões, o que vocês querem estimular, o que é muito legal. Agora, ao contrário, o que é que não cabe nesse grupo? Quer dizer, que discussões que vocês não vão abraçar, que tópicos que podem ser populares, que não cabem no Mulheres de Impressão? Falo. A gente não tem espaço para competição, acho que não é, no Mulheres de Impressão. A gente não tem um espaço para autopromoção, também não é essa a ideia. A gente não é exclusivo por natureza, não tem isso, né? Então, a gente busca bastante a inclusão. Nós não somos conformistas, não somos uma organização política ou religiosa, nada disso. Não somos festa, né? A gente está iniciando ali com um evento, mas nós não somos festa, né? E também não somos um evento temporário. Na verdade, eu acho que esse evento inicial é um marco, é o primeiro, é aquele que vai abrir caminho para muita coisa que vem pela frente. E a gente, com certeza, vai ter grandes conquistas ali, daqui para frente, porque é um espaço realmente para cooperação e para trazer bastante colaboração. É isso. Rê, mais alguma coisa que não somos? Eu queria, quando eu pensei nessa pergunta, quando a gente pensou nessa pergunta, a minha ideia era abarcar. Eu acho que vocês foram perfeitas na posição de vocês, acho que é por aí mesmo. Mas eu acho que tem algumas pautas femininas que talvez vocês não abracem, né? Que não cabe a empresárias, a esse universo. O que eu queria saber é, vocês vão limitar, mesmo as pautas femininas, sei lá, não sei, estou pensando aqui, não, nós não vamos batalhar por isso. O nosso enfoque é a liderança, é a gestão, são essas as nossas bandeiras. Ou vocês estão abertas, tratando de mulher, podemos discutir qualquer coisa? Era mais ou menos isso que eu queria perguntar. Tá, mas estou entendendo que pode discutir qualquer coisa. Nossa bandeira é a indústria. Nossa bandeira é a indústria gráfica. Nós somos um movimento feminino, não somos um movimento feminista. Estamos aqui para brigar pela indústria, em prol das gráficas. Então, isso é muito importante dizer, né? Acho que foi isso que você quis perguntar, né? Exato, exato. Porque eu acho que tem, é tão plural, é um assunto tão plural e tem muitas vezes tantas distorções por aí, que às vezes a gente tem que meio que marcar território, falar pessoal, é isso. Esse aqui é o nosso objetivo. Nós estamos nessa praia, a praia é essa. Perfeito. Bom, aí você já falou um pouquinho, né? Eu queria saber se a ideia do fórum é que ele seja anual. E eu queria saber o que vocês estão pensando aí para 2025, né? Como é que, aí vocês já falaram, a ideia não é que o grupo faça esse fórum e acabe por ali. Então, eu queria saber se vocês já traçaram alguma estratégia, se vocês já estão pensando na manutenção do grupo no ano que vem. Sem dúvida. Esse é o primeiro, o segundo vai acontecer em São Paulo. Mentira, não sabemos ainda, é porque está acontecendo uma briga entre as mulheres que querem levar para o Nordeste, querem levar para o Sul. Tá mesmo, tá. Ai, que bom. É bom porque aí fica um encontro, como várias entidades fazem. Sim, sim. Cada ano uma cidade, perfeito. Cada ano vai ser um lugar diferente, isso. Mas nós vamos fazer outros eventos, além do evento final, né? Que a gente chama de fórum. Nós vamos fazer outros eventos itinerantes com patrocinadores, com parceiros. E vamos fazer provavelmente dois. Um, com certeza, vai ser no Nordeste, esse eu posso te garantir. Mas quando a gente tiver mais novidades sobre o assunto, o tema definido, quem é o parceiro, você vai saber, mas é bom dizer que o Mulheres de Impressão é para todas as mulheres. Todas as mulheres da indústria gráfica. Esse ano ele começou com as líderes. Mas nós vamos ampliar, e a ideia é que a gente faça um trabalho também para as nossas equipes, para as nossas colaboradoras, porque elas estão enlouquecidas para participar de Mulheres de Impressão. Que beleza. A gente recebe, ah, eu também sou uma mulher de impressão, posso entrar no grupo? Ah, eu também vou querer, podemos participar? E claro que sim, todas são muito bem-vindas, claro que sim. Esse é o inicial, né? Então, a partir desse, muitas coisas vão ser traçadas, com certeza. Mas é muito bacana, gente, o quanto elas querem participar, e o quanto está movimentando aqui a nossa indústria. Muito bacana mesmo. Que delícia. Bom, para encerrar, então vocês já falaram, todas podem participar. Então, quem está ouvindo, quem está assistindo a gente, quais são os canais, como as pessoas, as mulheres que se interessarem ao participar do grupo, quais são os caminhos? Deixem aqui para o pessoal. Podem entrar em contato com a gente pelo Instagram, o LinkedIn, que a gente vai responder. Normalmente, eu faço questão de falar com todas. São tantas histórias incríveis de cada uma, como a da Fernanda, que contou sobre o desafio que foi para ela entrar na gráfica. E eu faço questão de escutar isso, porque isso me motiva. E eu sempre compartilho com elas as histórias, não só das líderes, mas também das colaboradoras que chegam e fazem contato, e querem participar, e contam uma história de superação. Então, podem mandar mensagem no Instagram, Mulheres de Impressão, ou no nosso LinkedIn, ou no meu LinkedIn, ou no LinkedIn da Fernanda. Enfim, de qualquer mulher que esteja com a gente no grupo. Maravilha. Lembrando, pessoal, a gente vai colocar, então, no descritivo do episódio, vamos colocar todos os links para vocês. Mas, então, é isso. Mulheres de Impressão é o mesmo, né? Tudo junto no Instagram, ou no link de Mulheres de Impressão. E o caminho é esse. Gente, muito bom ter recebido vocês. Eu queria muito falar sobre o grupo, que eu estou, assim, também animadíssima. Eu acho que esse encontro vai ser sensacional. Ainda bem que está aí, né? Já está aí. Já está aí. Então, estou muito animada. Super obrigada. Super obrigada, Fernanda. Muito obrigada, Renata. Quero saber se as passagens de vocês dois já estão emitidas. Porque eu quero vocês dois nesse evento. Tem certeza. O Hamilton só pode ir no coquetel. Mas o Tânia... É, o Hamilton só pode ir no coquetel. Tânia... Eu vou estar lá. Certamente estarei lá. Estarei lá, certamente. E a Milton... A Milton vai trazer o livro para a gente sortear. Legal. Vamos acertar isso. Um só, não. Vamos levar um sim. Opa! Queremos. Muito legal. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada, Renata. E você, ouvinte, querido ouvinte, muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça. Deixa o seu like. Dá as suas estrelas. Comenta. Vai lá nos posts. Nos posts desse episódio. No LinkedIn. No Instagram. No... Não, o X está fora. O que tem nos threads. Então, procura a gente. Eu agradeço muito a audiência de vocês. Os likes. Os compartilhamentos. Os comentários. Muito obrigada. E tem o nosso e-mail também, né, Milton? Qual que é mesmo? Ondas Impressas. Arroba... Como é? Qual que é mesmo, Tânia? Olha isso! Gente, pelo amor de Deus. Ondas Impressas. Podcast. Arroba gmail.com. Gente, converse com a gente. O Milton está esquecendo, porque o Milton quase não usa mais, gente, e-mail. Ele é um cara muito moderno da tecnologia. Nada, e-mail nada. Ou é rede social ou é o WhatsApp. Ondas Impressas. Podcast. Arroba gmail.com. Pessoal, foi um imenso prazer tê-las aqui. Foi muito gostoso. Muito. E parabéns por toda a iniciativa. Um abração para todos. Tchau, Tânia. Obrigada. Bom te ver. O prazer foi nosso. Um beijo. Até o próximo. Um beijo. Tchau, tchau.